Olá pessoal, meu nome é André Camargo, sou advogado e professor aqui do INSPER já há bastante tempo. Vim falar com vocês sobre o programa LLM em Direito Societário, uma pós-graduação Lato Senso, voltada a advogados que militam nessa área. Nós vamos estudar sobre as formas pelas quais nós organizamos as chamadas sociedades empresárias, desde a teoria geral das sociedades, passando pelos tipos societários e chegando nas formas de solução das litígios societários. Nós vamos analisar esses problemas societários sob o ponto de vista não jurídico e jurídico, contencioso e consultivo. Mais informações você pode encontrar na nossa página da internet específica sobre o programa LLM em Direito Societário. Te espero lá em sala de aula. Um grande abraço.